11 horas 24 minutos. Se tem uma empresa que sabe cuidar com carinho é a Fisalha. Neste ano ela completa 50 anos de uma história linda com as marcas Fisalhes, Luquinha e Tralala. Essa marca gostosa. Tralala, gente, tem a linha Baby com produtos para troca de fraldas e também para a hora do banho. São xampus e sabonetes líquidos que não irritam os olhos, além da linha de higiene bucal com gel dental, com e sem flúor para o cuidado dos bebês. A Tralala também tem a linha Kids com xampus, condicionadores, cremes para pentear, desembaraçantes, cuidados para todos os tipos de cabelos. Tem sabonete líquido, creme dental e foi a primeira marca a lançar o desodorante Rolon para crianças. E ainda tem muito mais. E tudo isso ó, com formulações suaves e veganas. Produtos para você transformar a rotina de higiene em momentos gostosos entre pais e filhos. Eu tenho certeza, né, que aquele cheirinho fica guardado, né, na memória aí do seu pequeno. Com Tralala a gente cuida brincando. Pode confiar. E Tralala nos oferece esse quadro super gostoso, né, que é o nosso bebê a bordo. A gente vai acompanhar agora a conversa que eu tive com mais uma mãezinha, a Kalinka. Ela é mãe do Noá, ele tem cinco aninhos. Como identificar e lidar com a ansiedade infantil, é a dúvida dela. Bebê a bordo. Oferecimento. Com Tralala, a gente cuida brincando. Dia de mais uma entrega no nosso quadro Bebê a Bordo. Dia de eu conhecer as dúvidas das mamães, conhecer as crianças e a gente ampliar no estúdio, né, orientações para que a maternidade seja um momento mais tranquilo, mais leve. Estou aqui com a Kalinka, tudo bom? Obrigada por nos receber. Ela que é mãe do Noá, que tá aqui do lado, todo tímido. Pega ele, late o mano. Vem cá, nono. Vem cá. Não, deixa ele à vontade, Kalinka. Ele fica tímido com a câmera. Não é o primeiro, né? Ele tem cinco aninhos. É, tem criança que é mais agitada, né? Fala, conversa mais que a mãe nos nossos quadros. Cada um com o seu perfil. Conta um pouquinho da rotina de vocês aqui pra gente. Então, é, o Noá acorda de manhã, faz a tarefinha dele, à tarde vai pra escola. É aquela correria do dia da semana, né? Aquelas atividades normais. Mas, assim, é, a minha maior diferença hoje com o Noá e com as outras meninas, que eu tenho mais duas, né? É, a rotina do apartamento. É, a rotina do apartamento. Que é mais, mais limitada pra ele. E como é diferente. Não ter um espaço externo, né? Pra ficar mais à vontade. E como é diferente. Vocês moravam em casa, cara? Com as outras duas meninas, sim. Sim, era a casa. Era mais liberdade, corriam mais. E com ele, assim, tem essa dificuldade. Aí, como é que vocês tentam, é, ao longo da rotina, da semana, quanto tempo você fica com ele? Eu fico com ele o meio-dia, né? Na tarde ele vai pra escola. É, eu tento fazer o máximo que eu posso. Tenho como papel craft, jogo no chão com ele, levo pro parquinho, vamos pro clube, saio ali no pátio. O difícil é que aqui também não tem muita criança. Da idade dele, pra que ele tenha amiguinhos. Pra ele tenha amiguinhos, então é só escola mesmo. Escola, igreja, né? Onde ele participa. Mas é bem mais difícil. Você sente ele ansioso, cara? Sinto. Sinto. Ele sente falta. Tem horas, assim, que ele tá calmo. Tem horas que ele quer brincar. Ele pula de Homem-Aranha, sobe nas portas. Eu falo, meu Deus! As meninas eram muito diferentes. E a pai também tem aquilo, né? Acorre dentro de casa, algum vizinho já reclama, não dá pra fazer muito barulho. Fica realmente mais limitado, né? Fica limitado. A minha vizinha de baixo, ó, a benção, né? Ela nunca reclamou. Manda beijo pra ela, cara. Vizinha, beijo. Ela é bem tranquila, assim. Ela nunca reclamou, né? Mas é bem limitada. Gente, eu e ele sentimos essa dificuldade, né? Com ele. O Noah sente medo de alguma coisa, alguma fobia? Ou você sente ele muito agitado de vez em quando? Às vezes eu sinto ele bem agitado, né? Como eu te falei, tem hora que ele tá tranquilo. Mas tem hora que ele quer atenção, aí você tem que largar tudo. Eu largo tudo e vou sentar com ele, vamos desenhar, vamos brincar. Como eu falei, eu tenho papel craft, joga no chão, ele desenha a pista. Aí quando eu não aguento mais, porque ele exige, né? Ele exige bastante, né? Aí ele sobe nas paredes, tem foto na porta, subindo o Homem-Aranha. Mas é uma benção, o importante é que ele tem saúde, né? E as dificuldades a gente vai adaptando. É isso aí. E a Ká traz essa dúvida, né, pro quadro, que é bem importante e pode alertar outras mães também, né? A criança, às vezes, num espaço mais restrito, ela pode ter, sim, alguns sintomas de ansiedade. E a gente depois vai entender no estúdio, porque a ansiedade também é normal, né? Quando que isso pode vir a afetar esse sentimento na criança e trazer algum prejuízo aí emocional. Agora, chegou a vez, Noa, de abrir essa caixa cheia de produtos da Tralala, Titi, eles precisavam de uma ajudinha. Se você puder, se não puder, tudo bem. Ai, eu tô muito tímido, gente, não vou querer abrir a caixa. Eu vou abrir, então, pra mostrar pra mamãe o que tem aqui, pro Noa. Pode deixar, Ká, deixa ele à vontade. Eu acho que a criança a gente não pode forçar, tem que deixar eles no tempo deles, né? Olha isso aqui, deixa eu ver. Nossa, que cheiroso. Sabia que tem produto aqui pra vários tipos de cabelo? Vai segurando aí, pra você ver. Nossa, tem mais coisa aqui. O que é isso? Nossa, muito cheiroso. Você me ajuda agora, Noa? Vai tirando aqui, vai alcançando pra mamãe ver. Olha que legal, tipo... Você gosta da hora do banho? Sim. O que mais será que tem aqui pra hora do banho? Olha esse, mamãe. Que legal. Aí vai ter produto, shampoo, que não arde os olhinhos, com formulações veganas, condicionadores, cremes de tratamento, tem desodorante rolo. Ah, você achou que você gosta? Você gosta de cobaldente? Sim. Hum, tem sabor essa pasta, é uma delícia. Aí tem produtos pra higiene bucal, com e sem flúor. São produtos pra bebês, inclusive, que a Tralala desenvolve, e também kids, né? Pra todas as idades dos nossos pequenos. Já adorou tudo que é do super-herói, né? Tem bastante coisa nessa caixa, Noa? E o pessoal em casa acha que não, porque, ó, não tão vendo, tem que tirar da caixa pra gente ver. Tem que tirar tudo? Olha, veio brincadeira junto. Daí você vai usar essa máscara. Ai, tira. Muito bacana. Gostou? Gostou, Noa? Sim. Fala, obrigado, Tralala. Fala. Fala, gente, mas tão baixo que quase só ele ouviu. Tá valendo, tá valendo. Obrigada, Noa, por ajudar, Tietê Elis. Obrigada por nos receber. A gente amplia seu assunto lá no estúdio. E você aí de casa que quer participar do quadro, já sabe. Manda uma mensagem pra gente, fala qual é a sua dúvida, e eu vou fazer essa visita pra você com esse super-presente da Tralala. Você vai usar essa caixa pra quê depois que tirar todos os produtos daí? O que você acha que dá pra guardar nessa caixa, Noa? Os brinquedos. Os seus brinquedos. Que bacana. Saiu, obrigado, Tralala, viu? A Kalinka mandou pra gente. Beijo, Noa. É natural, né, que certos medos surjam durante o crescimento das crianças. Porém, não é normal, nem saudável, né, que o pequeno se mantenha em constante estado de alerta. Ansiedade infantil. Tema agora pra minha conversa com a psicóloga Carol Bozzi. Carol, bem-vinda. Bom dia. Muito bom dia. Obrigada pelo convite novamente, né, pra falar desse assunto aí que se refere às crianças e à saúde delas, né? É, a preocupação da Kalinka é saber quais são os sinais. Porque ela, ele fica muito preso no apartamento, ela se esforça, ela falou que compra o papel craft, fazem pista no chão, leva pro parque, né? Mas ela sente que às vezes, de repente, ele incomoda, né, esse ambiente fechado. Quais são os sinais de que a criança tá ansiosa? É, uma coisa que é super importante, eu vi ali no relato da Kalinka, ela tem outras filhas. Cada criança tem uma personalidade. E criança, gente, criança é energia. Então, assim, é claro que elas estão sempre em busca de mais espaço. Elas precisam, né, correr, brincar. Quando a gente pensa na infância, a gente já imagina criança correndo, criança rindo, criança brincando. Então, isso faz parte da situação da criança buscar esse espaço e querer realmente correr. Claro, o apartamento, por normalmente ser menor e não ter uma área externa tão anexa a casa, né, como uma casa que tem sempre uma parte maior externa, ele acaba deixando a criança um pouco mais com o espaço reduzido. Diante disso, a gente tem algumas alternativas. Eu vi que a Kalinka tá saindo bem ali, né? Ela coloca ali, às vezes, o craft. A gente pode entender também que uma forma da criança tirar energia do corpo colocando pra fora é a arte, né? Então, coisas com argila, pintar, fazer coisas manuais são técnicas muito boas. E terapêuticas também, né? E terapêuticas. A criança conversa com a gente através da brincadeira. A gente pode também pensar em ter alternativas como técnicas de relaxamento. Às vezes, a gente acha que isso é coisa de adulto, mas não é. Hoje, a gente sabe que tem inúmeras técnicas de relaxamento, de respiração. A gente até vem falando muito, trazendo aí do mundo internacional, né? Tem se utilizado muito nos Estados Unidos as técnicas de mindfulness, que é a respiração guiada com a criança. Então, quando ela tá muito ansiosa, de repente, parar, pedir pra ela respirar 10 segundos com você. Você mostra pra ela. Respira. Depois a gente conversa, né? Então, quando você vê que a criança tá num momento de birra, num momento de nervosismo, que aquilo tá advindo pela ansiedade, fala, a gente vai conversar. Mas, primeiro, vamos respirar juntos. E a gente vai treinando isso com a criança. Porque, como você pediu, que sinais que ela dá, né? Como é que eu consigo perceber que ela tá ansiosa e que isso não é saudável? Primeiro, a ansiedade é um sentimento que todos nós temos, faz parte da nossa vida. E a gente não vai se libertar dele, como outros sentimentos que a gente tem. Mas existe um momento que ele pode passar a ser preocupante. Eu acho que é disso que a Kalinka tá sabendo. Em que momento, né? Isso passa a ser preocupante. Então, a criança, muitas vezes, vai passar a ter tremores. Ela fica tão nervosa, mas tão nervosa que ela começa a tremer. começa a ter sudorese, suar pelas mãos, suar pela cabeça, né? A gente começa a perceber que aquele nervosismo é extremo. A gente percebe, também, momentos de ansiedade mais patológica, quando a criança começa a criar muitas fobias ou medos de coisas que ela não tinha antes. Então, ela não consegue ir até determinado lugar. Ela tem um medo assustador que a paralisa de alguma coisa que, antigamente, ela não aparentava ter, sem nenhum motivo específico. Então, a gente começa a perceber esses medos, essas fobias muito intensas. E a gente percebe, também, que tem crianças que começam a apresentar alguns problemas digestivos em função dessa ansiedade. Então, por exemplo, ela desregula toda a parte intestinal, começa a ter, muitas vezes, ânsia de vômito, passa a ter diarreias que não tinha em função daquele estado nervoso que ela passa a ter. Então, ela dá sinais para a gente de que o corpo já está respondendo de forma desproporcional à ansiedade que ela está sentindo. Eu tenho crianças que passam a dormir muito mal, acordar muitas vezes à noite, acordar chorando, coisas que elas já tinham passado por essa fase. Tem aquela mudança, a gente vai perceber a mudança de algo que... São esses sintomas do corpo, que o corpo passa a expressar mais intensamente essas formas de comunicação que a gente percebe, realmente, que tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. Carol, como é tratada a ansiedade infantil? Então, a ansiedade, ela passa a ter momentos de descontração, que a gente passa a ter espaços onde a gente possa colocar essa criança para mostrar para a gente o que está errado. Então, muitas vezes, a gente vai tratar através da ludoterapia, que é a brincadeira com ela, para que ela consiga nos passar através da brincadeira o que é que está acontecendo, o que é que ela está sentindo. Sempre lembrando, papais, as crianças conversam com a gente através da brincadeira. Nós precisamos ter momentos de brincar com os nossos filhos, porque é ali, é a linguagem deles. Muitas vezes, eles não conseguem falar, como nós adultos, expressar verbalmente numa conversa. Na brincadeira, sim. Por isso que, muitas vezes, nós psicólogos usamos também os recursos das brincadeiras para conseguir conversar com essa criança. Fora isso, a gente vai ter, muitas vezes, essas técnicas de relaxamento que a gente usa. Existem alguns profissionais, e daí vai da viabilidade, do que cada um acredita, que acabam usando também florais, aqueles florais naturais que não têm contraindicação, que são completamente fitoterápicos, que, muitas vezes, passam a ajudar algumas crianças também, depende da abordagem da pessoa que está acompanhando. Já havia pediatras, inclusive, prescreverem. Então, tudo vai depender dos sintomas que a criança está apresentando, bem como da estratégia daquele profissional. Mas, hoje, a gente tem muitas técnicas, realmente, e a criança conversa com a gente através do brincar. Essa criança precisa brincar. Uma coisa que eu sempre falo também, quando a família tem possibilidades, ela escolher atividades fora da casa, ali do apartamento, como a Kalinka falou, que vão ter espaços externos para essa criança. Então, se é uma criança... O contato com a natureza, né? Isso. Se é uma criança mais agitada, então, procure verificar, de repente, se você tiver possibilidade, uma escola onde as crianças não ficam tão dentro da sala, que as crianças vão mais para o espaço externo, que haja espaço para essa criança colocar essa energia para fora, colocar ela em algumas atividades que também possam colocar essa energia. Então, alguns esportes, natação, levar ela a andar de bicicleta no final de semana. Porque a criança, ela está numa fase de desenvolvimento que o corpo, realmente, produz muita energia para esse crescimento acontecer. E, se ela fica ali com aquela energia parada dentro do apartamento, com certeza, isso vai reverberar no corpinho dela. Então, a gente precisa colocar essa criança em movimento o máximo possível. A Kalinka está com essa preocupação porque criou as meninas numa casa, num espaço que tinha área externa, e o Noah está criando num apartamento. De repente, há uma preocupação, aquela coisa até de mãe. Porque hoje, as crianças, mesmo dentro de casas, acabam não saindo muito para a parte externa. Então, independente de apartamento, independente de você morar numa casa, compreender que é natural da criança essa energia e que ela precisa gastar essa energia, de preferência, correr, pôr o pé no chão, na terra, né, Carol? Isso mesmo. E lembrando sempre que a questão das telas acaba, muitas vezes, sendo conveniente para as famílias, mas elas são o inimigo principal aí da ansiedade. Porque aquela criança fica ali vidrada, são uma chuva de cores, de luminosidade. E ela fica parada, ou seja, aquela energia continua ali, né, por horas. Então, essa questão da tela, a gente já sabe que é debatido, mas a gente não pode esquecer. A gente precisa, muitas vezes, colocar essa criança fora do celular, fora da televisão, para que ela se movimente, e essa energia também consiga sair do corpinho dela para haver essa troca de desenvolvimento que ela precisa, né? É, aqui a gente já trouxe várias pautas sobre exercício físico, gente, e é muito importante também, porque as crianças precisam gastar, é uma necessidade, elas têm que correr, têm que ter uma atividade, né, esportiva, alguma coisa assim, que ela gaste também, porque isso traz benefícios para a saúde. E as telas, a gente sempre reforça, né, Carol falou muito bem aqui, porque a tela deixa mais ansioso. Ali é tudo rápido, né, Carol? Tudo que você quer se resolve a um toque, a um clique. E depois, no comportamento das crianças, a gente já percebe que elas querem tudo assim, para ontem, né? E tem crianças que têm essa personalidade, né, um pouco mais agitadas, elas precisam de mais espaço, possivelmente pode ser que o Noah seja uma dessas crianças, e aí, então, a gente precisa dar mais atenção a isso ainda, né? Procurar levar ele para atividades, como eu vi que a Kalinka faz, buscar nas semanas de semana, programar coisas, né, andar de bicicleta. Ela está fazendo o correto, né? Isso, ela está. E é isso mesmo, esse receio é normal, a gente vê, né, que ela traz aí uma série de alternativas, e a gente precisa pensar nesses espaços realmente, né, para que essa criança possa exercitar, crescer com saúde, cada uma tem a sua personalidade, outras não precisam tanto, algumas precisam mais, né, e a gente proporcionar isso a elas. As cidades, elas estão se verticalizando, cada vez mais a gente tem prédios, né? Então, a gente precisa encontrar outros espaços para as crianças, para que essa energia que muitas vezes antigamente se gastava em casa, no sítio, né, que tinha muito mais espaço, essa criança vá fazer isso em outro lugar, né? Em outros lugares que ela frequenta, em outros espaços que a família coloca essa criança. Tá certo. Deixa ele escalar aí as portas do apartamento, Kalinka, não tem problema, faz parte, segue o curso aí, que está fazendo tudo direitinho. Carol, obrigada pela ajuda aqui, pelas orientações, vamos deixar a rede social? Carol, Carol Buozzi, eu que agradeço pelo convite, estou sempre aí quando vocês precisarem para falar desses temas deliciosos. e aí